Eu digo que nós estamos voltando no passado, quando você vê uma adolescente. Porque as nossas bisavós, elas engravidavam com 13 anos, elas pariam com 13 anos. Mas o que eu considero hoje um avanço, porque aquilo era uma violência. Nós passamos anos para sair de casamento arranjado, para estar em 2017 com um adolescente grávida. Quando a gente tem método contraceptivo, quando a gente tem que estar avançando. Eu acho um absurdo que a gente esteja em 2017, e eu estou segurando essas camisinhas aqui, para dizer que nenhuma menina em geral, porque a gente vai falar sempre no geral, por exemplo, 80% das adolescentes, das meninas, ou mesmo das mulheres adultas, não tem uma camisinha dentro da bolsa. Isso mostra o quê? Essa educação cultural. A mulher não tem ainda na cabeça que ela tem que se cuidar, que ela tem que se prevenir, que ela pode, não é tem. Porque se um pai, um professor, uma direção de escola, pega uma camisinha na bolsa de uma menina, na carteira, vai fazer um moscando, vai dizer que ela está transando, que ela é sem vergonha, que ela está com mais intenções. Se um adolescente vai no centro de saúde pedir camisinha, um método contraceptivo, ela vai ter dificuldade. Então, dizer, eu digo que a gente tem uma coisa perversa com os adolescentes, que nós somos perversos. O que é perverso? A gente acusa eles de que, como você tem todos os métodos contraceptivos a seu dispor, e você ainda é gravida. Mentira. O adolescente não tem um método contraceptivo a seu dispor. Ter acesso é quando eu oriento. E dizer que um adolescente pode usar uma camisinha, eu não estou... O que a sociedade toda pensa é que eu estou favorecendo com que ela tenha uma gravidez. É o contrário. Nós estamos dentro da autonomia, estamos tornando essa menina sujeito. E o que a gente tem em todos os países desenvolvidos é que é uma proporção exatamente contrária. Quanto mais tem acesso mesmo, quanto é mais falado, quanto mais é trabalhado, mais baixo o índice de gravidez. Então, esse discurso nosso de que não pode, tem que... Sabe? Ele só provoca gravidez na adolescente, porque não prepara. Música 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 Legenda Adriana Zanotto